Olá, meus caros, mais um exemplo que eu quero resolver com vocês de cálculo de distribuição de cortante e momento fletor em vigas é esse aqui. Ele é muito parecido com o exercício anterior que a gente fez, que você pode conferir na playlist do nosso curso de estática, mas tem algumas diferenças aqui. A primeira é que aqui a gente percebe que nós temos três trechos nessa viga para fazer. A viga tem um comprimento de 3L, L é um comprimento de referência, e eu vou fazer três cortes. O primeiro corte aqui entre AB, no trecho BC e no trecho CD. E outra particularidade dessa viga é que a gente tem dois esforços aplicados. Um deles é uma força F conhecida, e o outro, no ponto C, tem um conjugado M0 aplicado, que também é conhecido. O sistema de referências é XY, Z saindo da lousa positivo, então o momento no sentido anti-horário, eu vou assumir que é positivo na nossa convenção de sinais, padrão que a gente tem usado nos nossos problemas. E a ideia aqui é a gente tentar encontrar as expressões para distribuição de cortante e de momento fletor. Primeira coisa nesse exercício é fazer as equações de equilíbrio da estrutura como um todo para a gente encontrar as reações de apoio. Então vamos fazer isso, reações de apoio. Vamos começar com a soma de momentos. Então, soma de momentos em torno do ponto A é igual a zero. Tudo que está no sentido anti-horário é positivo. Faço um diagrama de corpo livre aqui para nos ajudar. Então, tem uma viga, tem uma reação VA aplicada, tem uma reação VB aplicada em uma posição L, tem um momento em conjugado MO aplicado no ponto C, na posição L, e tem uma força F aplicada aqui. Então, o momento em torno do ponto A tem que ser igual a zero. Portanto, daqui a gente tira aqui VB, sentido positivo, VBL, mais MO, menos F multiplicado pelo braço, que é 3L. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, daqui a gente vai tirar que VB será L. Então, daqui, fazendo essas contas, a gente vai tirar que VB será igual a 3F menos MO sobre L. Isso medido em Newton. Esta é a reação que eu tenho no apoio em B. A reação no apoio em A, eu vou tirar da soma de forças em Y igual a zero. Então, daqui eu tiro que VA mais VB tem que ser igual a F. Cuidado, muita gente coloca na soma de forças o MO. O MO não vai aparecer, o MO é um momento, o MO é um conjugado. Eu não posso somar o MO com F, nem com VA, nem com VB. Ah, mas por que você somou aqui? Meu caro, aqui eu fiz soma de momentos. Então, tanto é verdade que eu multipliquei VB pelo braço L e F pelo braço 3L. São coisas distintas. Isso é um erro que eu falo isso, porque isso é um erro muito comum que os alunos fazem no começo, quando eles estão estudando isso daqui. Então, sempre tenha cuidado com as suas unidades para saber o que você está fazendo. Daqui eu vou tirar, então, que VA é F menos VB. Quem que é VB? VB é 3F mais MOL. Daqui eu vou tirar que VA vai ser... Daqui eu vou tirar que VA é menos 2F mais MOL. Então, eu calculei as duas ações de apoio. Eu calculei as duas ações de apoio para deixar aqui, apesar que eu vou fazer todas as contas para cortante e momento em função de VA e em função de VB para ter expressões um pouco mais compactas. Para ter expressões um pouco mais compactas. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, as distribuições de cortante e momento. O primeiro trecho que eu vou fazer é o trecho AB da viga. O trecho AB da viga é o trecho entre 0 e L. Ou seja, cortei exatamente aqui. Se eu cortar exatamente aqui e fizer um diagrama de corpo livre desse pedaço, eu tenho a minha viga aqui. Tenho a minha reação de apoio em A, que a gente consegue calcular das equações de equilíbrio. A gente já fez. Vamos fazer tudo em função desse VA. Faço esse corte em uma posição X em qualquer X que esteja entre 0 e L. Fiz esse corte, separei essa parte, apareceu uma cortante V de X, apareceu um momento MX aqui, um momento fletor aqui, que é uma distribuição que vai variar ao longo do V de X aqui. No caso aqui, para qualquer X, nesse trecho AB, variando entre 0 e L. Vou fazer as equações de equilíbrio, então. Vou começar com soma de forças em Y igual a 0. Daqui eu vou tirar aqui VA menos VX tem que ser 0. Portanto, VX igual a VA. Soma de momentos tem que ser 0. Tudo que está no sentido anti-horário é positivo. Faço a soma de momentos em torno desse trecho, desse lado da viga. Daqui eu vou tirar aqui menos VA multiplicado pelo braço, que é X. mais MX tem que ser 0 para estar em equilíbrio. Daqui eu tiro que o momento é VA multiplicado por X. A gente confere rapidamente que se eu derivar o momento, eu tenho a cortante. Se eu pego a cortante e integro, eu tenho o momento fletor. Vamos fazer um segundo trecho agora. O segundo trecho é o trecho BC. O segundo trecho BC é o X variando entre L e 2L. Está X entre 0 e 2L. Então, vou fazer a viga. E aqui eu vou ter a reação de apoio VA, a reação de apoio VB. Tem uma cortante V de X. Tem um momento fletor MX aqui. Tem uma posição aqui L. Daqui, aqui, eu tenho uma posição X. que eu fiz esse corte, esse trecho BC da viga. Sei que a distância daqui, se eu somar essa distância com L, tem que dar X. Então, esse trecho aqui é X menos L. Esse trecho aqui é X menos L. Vou fazer as equações de equilíbrio para esse trecho, então. Então, para esse trecho, as minhas equações de equilíbrio são soma de forças em Y tem que ser igual a zero. Portanto, daqui, eu vou tirar que se eu somar VA mais VB menos V de X é igual a zero. Daqui, eu tiro que a cortante é a soma da reação VA com a reação VB. Isso medido em newtons. Vamos colocar as unidades aqui também. Aqui é newton. Aqui é newton. Meto. Bem, soma de momentos. Soma de momentos tem que ser igual a zero. Tudo que está no sentido anti-horário é positivo. Faço a soma de momentos nessa secção do lado, desse lado da viga. Daqui, eu vou tirar, então, que menos VAX menos VBX menos L que é essa distância aqui, mais MX. Tudo isso tem que dar zero. Então, daqui, a gente tira que MX será VAX mais VBX menos L. Isso em newton metro. A gente consegue conferir rapidamente que se eu derivar o momento MX nesse trecho, eu tenho a cortante. Se eu pegar a cortante e integrar, eu tenho o momento, e nesse caso aparece uma constante de integração. Constante de integração que eu conseguiria obter fazendo as condições de contorno que eu tenho nessa viga. Essa viga tem duas condições de contorno interessantes. Eu sei que o deslocamento no ponto A, no X igual a zero, é nulo, porque tem um pino, e eu sei que o deslocamento no rolete B, no ponto X igual a L, também é nulo. São duas condições de contorno que eu tenho para esse trecho aí. Por fim, eu tenho o último trecho. O último trecho que eu tenho é o trecho CD. O trecho CD é quando o X está entre 2L e 3L. É exatamente um trecho aqui. Exatamente um trecho aqui. Nesse trecho, eu não vou ter mudança nenhuma na equação de cortante. Não vou ter mudança nenhuma na equação de cortante, porque não vai ter nenhuma força F, nenhum apoio ocorrendo ali. Então, eu vou desenhar aqui só para a gente ver o que está acontecendo. Desenho a viga, coloco a minha reação VA, coloco a minha reação VB, coloco o meu momento fletor MO aqui. Então, eu sei que as distâncias aqui, a distância daqui aqui é L, a distância daqui aqui é X, a distância daqui, aqui do VB até esse ponto, eu sei também que vai ser X menos L. porque eu sei que se eu somar L com X menos L, tem que dar X. Essa distância MO aqui, eu nem preciso colocar. Essa distância aqui de VB até MO, eu nem preciso colocar, porque o MO vai entrar na soma de momentos. aqui eu tenho também a cortante VX, que é o que eu quero calcular, e o momento fletor MX. Então, fazendo as equações de equilíbrio, eu vou encontrar que soma de forças em Y tem que ser nulo, daqui eu tiro que se eu somar VA com VB, menos a cortante VX, tem que ser igual a zero. Daqui eu tiro que a cortante é VA mais VB em Newton. Dá igual o trecho anterior, né? Por quê? Porque no trecho BC e no trecho CD, olhando esse lado da viga, não apareceu nenhuma força nova, tá? Então a cortante vai se manter constante. Já o momento não, né? O momento fletor vai dar uma mudada. Então fazendo a soma de momentos igual a zero para garantir o equilíbrio, todos os momentos no sentido anti-horário positivo, fazendo o momento em torno dessa secção, desse lado da viga, eu vou ter, então, que menos VAX, menos VBX menos L, e aqui que tem uma diferença, né? Porque eu tenho que somar o MO aqui. O MO está no sentido positivo, que é um momento fletor conhecido, é um conjugado conhecido, aplicado, concentrado no ponto C, mais MO, mais MX, igual a zero. Daqui a gente vai tirar, então, que o momento fletor MX será VAX mais VBX menos L, menos MO. isso em Newton-Metro. Dá para a gente conferir também, rapidamente, que se eu derivar o momento fletor MX, derivar em relação a X, eu encontro a cortante. Se eu pego a cortante e integro, eu obtenho o momento fletor. E, nesse caso, obviamente, eu tenho condições de contorno aplicada aqui. Porque eu tenho constante, quando eu faço a integral da cortante para obter o momento, eu tenho constantes de integração que você tiraria das condições de controle da viga, se você estivesse fazendo dessa forma. Dá para a gente colocar isso em gráficos. Lá no site, se você conferir no site da disciplina, eu fiz alguns programas lá para calcular e fazer esses gráficos de cortante e momento. Eu fiz um programinha usando o Excel, usando uma planilha Google Docs, lá que eu compartilhei com os alunos na disciplina, e fiz um programinha também em Octave, MATLAB e Python, para estar calculando e estar vendo esses gráficos aqui. Também dá para você fazer algo bem interessante, que é calcular para cada um desses trechos os pontos críticos. E, com isso, saber calcular os valores máximos de cortante e momento que você tem em cada trecho da viga. Isso você pode ver, visualizar bem rápido, se você fizer o gráfico. Ou, se você usar um pouquinho do que você aprendeu lá na disciplina de cálculo 1. Bem, espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido o exemplo. Pode entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida. E vou resolver mais alguns exemplos ao longo dos próximos vídeos para vocês. Então, era isso por hoje. Até mais!